Infelizmente a gente teve dois fatos semelhantes em Maniú Mirim, onde o autor dos dois fatos, usuários de drogas, que utilizam da força física para subtrair bens de transeuntos que estão passando na rua. É uma situação triste que a gente vivenciou lá e nas duas vezes a gente conseguiu realizar a prisão do indivíduo. Ontem um senhor lá teve o seu smartphone roubado por esse indivíduo que lhe agrediu com socos e chutes, mas conseguiu acionar a polícia militar e rapidamente a gente fez o trabalho de rastreamento e conseguiu localizar e realizar a prisão desse cidadão. Pelo menos por enquanto a gente não vamos ter mais notícias desse cidadão fazendo esse tipo de covardia na cidade de Maniú Mirim.